Pois é, rapaziada, então, madrugada com frio aqui em Nova Friburgo, mas hoje eu vou pro Rio e daqui a pouco eu tiro esse casaco. Mas olha, antes disso, vamos começar esse Bom Dia Gigante, porque ele tá bem quente, com informações importantes sobre o nosso Vascão. Toca a vinheta aí que eu já volto com essas informações. Bom dia, bom dia pra você ligado nesse Bom Dia Gigante, nessa quinta-feira, quinta-feira dia de TBT e de muitas informações ligadas ao Vasco da Gama. Pra começar, a gente lembra você que ontem em nossa live aqui no canal Atenção Vascaínos, o Flávio Dias recebeu o jornalista Jorge Nicola da ESPN Brasil e também do canal do Nicola. E ele trouxe uma informação muito importante, ele já havia feito um vídeo sobre essa informação em relação às contas do Vasco. O Vasco é o terceiro clube no Brasil a dever à União e essa dívida passa de 200 milhões. E o Nicola deu uma indicação bem importante, o Atlético Paranaense e o São Paulo já conseguiram, na justiça, zerar essas dívidas que esses dois clubes tinham com a União. Por isso, o Vasco poderia usar essa jurisprudência pra tentar zerar essa dívida milionária com a União. Quer saber mais detalhes? É o próprio Jorge Nicola que conta aqui pra você no canal Atenção Vascaínos. Fala aí, Nicola! Então, a imprensa, de um modo geral, começou a noticiar que o Corinthians liderava esse ranking com quase 700 milhões de reais de dívidas e eu comecei a entrar em contato com o departamento jurídico e financeiro desses clubes que foram citados, entre eles, do Vasco. E aí todos os departamentos, especialmente financeiros, bem bravos com as notícias, porque os clubes têm convicção de que essas dívidas, em pouquíssimo tempo, vão virar zero. Por quê? Porque o São Paulo e o Atlético Paranaense já foram à justiça e conseguiram provar que eles não têm fins lucrativos. E a partir do momento em que não têm fins lucrativos, todos esses impostos cobrados pela União deixam de existir. Depois até, quem puder, tiver a oportunidade, dá uma assistida no vídeo e eu dou todos os detalhes do PIS, COFINS e essas cobranças todas. Ou seja, esses duzentos e poucos milhões de reais cobrados pela União em relação ao Vasco, eles vão virar pó em questão de tempo. É basta que o Vasco siga o mesmo. A mesma linha de defesa adotada pelo Atlético Paranaense e pelo São Paulo já criou-se uma jurisprudência para que essa dívida seja anulada, seja zerada. De qualquer maneira, o Vasco ainda tem uma série de outras pendências e uma série de outras dívidas. E também durante a live, nesse bate-papo entre Flávio Dias e Jorge Nicola, o Flávio Dias trouxe uma informação bem importante. Está passando o card aqui em cima com essa informação também. E o Flávio Dias disse que ontem tivemos a primeira reunião entre Mário André Mazzucco, diretor executivo de futebol, e o José Luz Moreira, novo vice-presidente de futebol do Vasco. Os dois conseguiram fazer uma reunião virtual e chegaram a ter uma conversa muito importante, já visando o restante da temporada do Vasco. E tudo leva a crer que o Vasco vai mesmo investir em um treinador brasileiro para essa temporada. A opção de um treinador estrangeiro era uma viabilidade, mas o Vasco acha que por conta do momento e também do pouco tempo que esse treinador que vai chegar conseguir conhecer o elenco, treinar o elenco, eles acreditam que um treinador estrangeiro possa ser inviável nesse momento e por isso o Vasco deve investir mesmo num treinador nacional, num treinador brasileiro. Um sul-americano tem uma possibilidade? Até tem, mas a prioridade mesmo é um treinador brasileiro para comandar o Vasco no restante dessa temporada. Então, a partir dessa informação, qual treinador brasileiro você gostaria de ver treinando o Vasco ainda em 2020? Lembre-se que a informação é, o Vasco praticamente descarta a possibilidade de um treinador estrangeiro. Se fosse um treinador brasileiro, qual treinador você gostaria de ver comandando o Vasco em 2020? Coloque aqui embaixo, comente aqui embaixo qual seria o nome que você indicaria para treinador brasileiro para comandar o Vasco em 2020. Estamos esperando o seu comentário para fazer parte aqui da família Atenção Vascaínas. E agora sim, vamos falar sobre Jadson, 6, 36 anos, que foi oferecido ao Vasco. Mas olha a informação de ontem à noite na live, o Flávio Dias trouxe que vários fatores afastam Jadson do Vasco. O primeiro, a idade, 36 anos, para o Vasco, seria um jogador muito experiente, que o Vasco não tem a possibilidade de contratação nesse momento, já que o elenco, o Vasco quer fazer uma reformulação no elenco e visando jogadores jovens. Jogadores mais experientes já estão lá fazendo a espinha dorsal no time, como Leandro Castan, o próprio Guarim e agora Germancano. E o Jadson seria um jogador com mais idade, o Vasco não queria apostar em um jogador com toda essa idade. Até porque o foco do Vasco para essa posição é o argentino Nicolás Oroz. O Vasco ainda tem interesse nesse jogador, que pertence ao Haas, que fez a última temporada na Laú do Chile. Então, mais um aspecto de que o Vasco não tem interesse em Jadson. O outro aspecto é a seguinte situação. Seria um jogador muito problemático, segundo as informações que chegaram aos dirigentes do Vasco. O Jadson é um jogador que tem muitos problemas internos no elenco, e o Vasco não gostaria de contratar um jogador com esse espírito, com essa característica de ser um jogador problemático. E por isso, Jadson está praticamente descartado de ser reforço do Vasco ainda em 2020. Falando um pouquinho sobre grana, até porque a gente trouxe a informação de que o Vasco pagou a segunda parcela do 13º por conta do adiantamento da premiação da Copa Sul-Americana. A Comembol paga a CBF, que repassa aos clubes essa premiação. E o Vasco foi até a CBF e conseguiu o adiantamento dessa premiação. Mas para fazer todos os pagamentos, o Vasco foi surpreendido positivamente ontem, com um valor que veio sobre o mecanismo de solidariedade ainda da venda de Souza, o volante Souza, que jogava no Fenerbahçe da Turquia e foi para o mundo árabe. O Vasco tinha direito a 500 mil dólares, cerca de 3 milhões de reais, e esse dinheiro, um ano e meio depois da venda, chegou aos cofres do Vasco. Mas para chegar no Vasco, ele foi mais chegado, até porque o Vasco tinha algumas dívidas, e esse dinheiro chegou uma pequena parte nos cofres do Vasco, por conta dessas dívidas que o Vasco tinha, então não chegou todo o valor. Mas juntando com a premiação e também esse dinheiro do mecanismo de solidariedade, da venda de Souza da Turquia para a Arábia, o Vasco conseguiu fazer o pagamento dos jogadores e também dos funcionários. E outra informação em relação ao mecanismo de solidariedade. O Vasco espera e tem a esperança de que o meia Felipe Coutinho seja negociado do Barcelona para outro clube, um gigante europeu. Tudo leva a crer que ele não vai ficar mesmo no Bayern de Munique e deve retornar ao Barcelona. Mas outros clubes têm um interesse em Felipe Coutinho. Por exemplo, o diário Ais, da Espanha, disse que o Chelsea tem interesse em contratar esse jogador e a negociação pode girar em torno de 900 milhões de reais. Mas olha, o alto salário que ganha Coutinho depois que saiu do Liverpool para o Barcelona e até mesmo no Bayern de Munique como empréstimo é muito alto. É o segundo brasileiro com maior salário da Europa. Ele só perde para Neymar no Paris Saint-Germain. E por isso os clubes ficam um pouco assustados de contratar Felipe Coutinho não só pelo valor dos direitos do jogador, mas também o alto salário que ele recebe no Barcelona. Ou seja, tudo leva a crer que Coutinho não deve mesmo receber uma proposta oficial para deixar o Barcelona ainda nessa temporada. Ele deve ser reintegrado ao Barcelona do meio do mano para o final, para a próxima temporada e aí não ter nenhum tipo de negociação e o Vasco ficar na saudade. E por conta de todo esse problema de quarentena dos clubes e também da população carioca, da população brasileira e mundial, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro decretou a suspensão do Campeonato Carioca até o dia 30 de abril. Ainda não há uma expectativa de qual a data e de como será feito o restante do Campeonato Carioca de 2020. Essa expectativa e essa informação a gente ainda não tem. Quando tiver, a gente traz aqui para você no Atenção Vascaínos. Mas a informação de momento é que o Campeonato Carioca 2020 está suspenso até o dia 30 de abril. Para encerrar esse Bom Dia Gigante, um TBT bem legal para você que é ligado aqui no canal Atenção Vascaínos. Ontem foi aniversário de Martim Silva. Ele mesmo, o uruguaio Martim Silva, fez aniversário e o Vasco mandou os parabéns para esse jogador que fez história no Vasco da Gama. Principalmente na temporada 2017. E eu vou trazer para você um TBT bem legal. De 2017, o maior jogo para mim que fez Martim Silva com a camisa do Vasco. Contra o Cruzeiro Mineirão, o Vasco naquela arrancada em busca de uma classificação para Libertadores da América teve em Martim Silva o seu grande jogador naquela partida. Ele fez diversas defesas, você vê aí nas imagens. Ele defendendo muito naquele jogo que o Vasco venceu por 1x0. Com esse gol aí, gol de paulão de cabeça. O Vasco venceu o Cruzeiro no Mineirão por 1x0. E Martim Silva foi o grande jogador daquela partida. Então a gente manda os parabéns para o Martim Silva por conta do aniversário dele de ontem. Mas fica aqui o nosso TBT, o grande Martim Silva Uruguaio, aniversariante da semana. E ganha aqui o nosso TBT de hoje. Beleza, galera. Espero que você tenha gostado desse Bom Dia Gigante com muitas informações, muito bate-papo. Então a gente trouxe aqui no canal Atenção Vascaínos e também no nosso Avemais. Isso mesmo. Se inscreva também no Avemais. Assim como no Atenção Vascaínos, você pode correr e se inscrever também no nosso segundo canal, o Avemais. Vai lá, se inscreve, acione também o sininho das notificações para saber de tudo o que rola nos nossos dois canais. E também nas nossas redes sociais, arroba avascaínos. Twitter, Facebook e também no Instagram. A gente dá muita informação por lá. Ajude também a crescer o canal Atenção Vascaínos. Estamos chegando próximos a 110 mil inscritos e a gente quer crescer ainda mais. Então, galera, fique em casa se você puder. Só a galera que precisa mesmo trabalhar, vá trabalhar, mas volte para casa e olhe. Lave bem as mãos e cuide da sua família, que é o mais importante. Valeu, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau!